Música Os materiais necessários para o nosso sofazinho é 63 cm de manta acrílica Fita Babadinho Esse babadinho eu comprei na casa de artesanato também Eu paguei 1 metro, eu paguei 90 centavos Nessa fita eu paguei 1 metro, eu paguei 1 real Bolinhas Eu paguei 50 centavos em cada uma Esse acessório aqui também, essa outra pedrinha eu paguei 20 centavos Uma caixinha de leite bem lavada e higienizada Com álcool, tesoura, lápis Eu, esses, tem esses brilhinhos aqui, ó Esse chatãozinho Que é de unha artística Eu comprei, essa cartelinha eu paguei 5 reais Régua Cola Cola quente Amadinhas, esse tecido aqui, ele tem 75 cm E eu comprei na casa de artesanato também Eu paguei 3,50 Em 75 cm de pano, ok? Agora vamos ao passo a passo Meninas, com durex Que eu esqueci de falar pra vocês que a gente também vai precisar de durex Eu vou vir aqui, eu cortei só aquela parte de cima da caixa de leite Aquela abertura onde a gente abre pra derramar o leite Eu venho aqui, vou fechar E vou passar o durex Vou colar essa parte Se você quiser fazer esse sofazinho como peso de porta Você coloca o saquinho de areia aqui dentro E fecha Agora se você quiser fazer o sofazinho como motivo de decoração Seja pro seu quarto, pra sua penteadeira ou pra sua sala Onde você quiser Então não precisa você colocar o saquinho de areia Eu vou querer fazer esse sofazinho Pra deixar na minha penteadeira Pra eu colocar Minhas pulseiras, meus brincos Bom, eu fechei Tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar a manta acrílica E vai medir Essa manta Do tamanho dessa parte de cima Aqui da caixa de leite Certo? E eu vou recortar Na medida aqui Eu coloco aqui em cima E eu vou vir aqui com o lápis E eu vou marcar aqui Com o meu próprio lápis Não sei se vocês conseguem ver Mas eu consigo ver aqui Que meu lápis tá marcando Ou então se você quiser marcar com uma canetinha Também você pode marcar Eu tô marcando aqui com o lápis Mas eu tô enxergando Então vai ser aqui Que eu vou cortar E aqui também No final da caixa Vou marcar aqui com o lápis Pronto, já marquei aqui Que eu vou cortar Amadinhas, cortei Tá vendo? Do tamanho aqui Da parte de cima da caixa Agora eu vou vir com a cola quente E eu vou colar Essa manta acrílica aqui Pra não escapar E vou passar cola em toda a caixa E vou colar a manta acrílica Amadinhas, eu já colei A manta acrílica Ai, deixa eu arrumar A cola quente aqui caiu E aí eu vou vir com o meu tecido Aqui com o meu tecido Vou virá-lo Pra cima E vou Cobrir com o meu tecido Toda a caixa de leite Eu vou forrar Tá vendo? Eu dobro Vou dobrar Vou dobrar Eu dobrei Então eu sei que Eu tenho que cortar O meu pano aqui Eu vou cortar ele aqui Eu sei que é a medida certa Da caixa de leite Mas como eu sei Que a minha caixinha já pegou a metade desse pano aqui do lado Então o que eu vou fazer? Eu não vou ficar gastando pano, né? Eu vou aqui E vou dobrar aqui no meio Certo? Vou dobrar aqui no meio E eu vou vir com o lápis novamente E vou marcar aqui, ó Tá vendo, meninas? Vou marcar Por quê? Porque vai ser aqui que eu vou fazer o meu corte Pra eu poder colar o tecido Na caixa Amadinhas Eu fiz aquela marcação com o lápis, certo? Pra eu não correr o risco De eu cortar torto o tecido E pra ele sair retinho Com a ajuda da régua Eu vou Arrumar ela aqui Endireitar ela Bem no risco que eu fiz E vou fazer a marcação No tecido Pronto Agora eu não vou correr o risco De cortar torto E agora eu vou cortar com a tesoura Ok? Amadinhas Cortei o tecido Por que que eu coloquei a manta acrílica? Pro sofazinho Ele fica bem fofinho E a gente não precisa fazer o sofazinho Nessa parte dura da caixa de leite, tá? Pra gente caracterizar Um sofá de verdade Aí a gente vai vir aqui E vai colar Com a ajuda da cola quente Então eu vou vir aqui Com a ajuda da cola quente Eu vou colocar cola Em toda essa parte Não precisa ficar tudo certo não Colar Cola quente, gente Tem que passar rápido, tá? Porque ela esfria Aqui Vou vir aqui Esticar bem O meu pano Vou esticar Madinhas Colei Ok? Agora Eu vou vir aqui E vou fechar Estilo uma caixinha De presente Deixa eu medir aqui direitinho A caixa Empurrar ela aqui dentro Que tem que ficar igual Empurrar aqui Pronto Certo? Vou vir aqui E vou fazer isso Lidia Mostra direitinho Eu vou dobrar aqui 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 Tem que ser com muito cuidado Meninas Vou fechar Essa pontinha aqui Ó Essa pontinha aqui Eu dobro pra dentro E venho E puxo E vou fechar Desse jeito Que eu ensinei pra vocês Vai ser a forma Que eu vou fazer Do outro lado E Prendo aqui E vou passar A cola quente Minha cola quente Aqui Certo? Vou prender Peraí que ficou Uma gota aqui Colei com a cola quente Não tem problema Se sai os fiozinhos Porque sai Os fiozinhos Tira Certo? Seguro bem Aí eu venho aqui E vou colar Vem aqui Pingo a cola quente Até aqui embaixo Que eu quero ter Segurança No meu trabalho Dou uma empurradinha Com o dedo E pressiono Certo? Amadinhas E vai ficar desse jeito Tá vendo? E agora eu vou fazer Do outro lado A mesma coisa Amadinhas Ficou desse jeito Nosso sofazinho Ficou bem fofinho Aqui Ficou muito gostosinho Ó E quando vocês Foram colar A cola quente Dá um tempinho Fica segurando Assim com a mão Pra poder fixar Bem no tecido Tá bom? Ó Ficou desse jeito E agora A gente Vamos Nós vamos Para os detalhes Certo? Essa parte aqui Onde tem a dobra Porque meu tecido é preto Eu creio que não vai aparecer muito Eu vou escondê-lo Com os detalhes Então assim Eu vou fazer Um estofado Que vai acompanhar daqui Toda a volta Fazendo já o braço do sofá E as costas do sofá Eu medi aqui Com a minha fita Métrica E deu 38 cm Então Eu vou cortar Eu vou medir Esse meu tecido Uns 38 cm Que eu medi Da caixinha de leite Certo? Vou cortar assim Que assim vai dar mais Então eu vou recortar Vou recortar Os 38 cm E já mostro Para vocês Meninas Olha que eu já ia esquecendo É 38 cm Né? Daqui Que eu fiz assim Acompanhando todo o sofazinho Eu medi dessa forma Deu 38 cm E aqui A largura Deixa eu ver aqui 10 cm 10 cm E meio Certo? É a largura Do assento Do nosso sofá Aí o que que eu vou fazer Eu vou medir aqui Deu 10 cm Certo? Então Como eu vou cortar O tecido aqui Para ficar aqui Em volta Eu vou medir aqui 10 cm 10 cm Por que eu estou fazendo Dessa forma Porque É o tamanho Que eu vou Fazer o recorte Do tecido Para poder Colocá-lo aqui Em volta Do sofazinho Então É a ideia Só para eu ter uma ideia Do tamanho Que eu tenho que fazer Da largura do pano Ok? Fiz a marcação 10 cm E meio Aí eu venho Com a minha régua E vou fazer A marcação Reta Para não ter O risco De eu fazer Um corte Torto Ok? Amadinhas E agora Eu vou recortar Meninas Cortei o tecido Certo? Aí eu coloquei Em cima Da manta acrílica Porque A gente vai fazer O enchimento Com a manta acrílica Então o que eu vou fazer Eu coloquei o tecido Em cima E vou recortar Aqui do lado Já da medida certa Do pano Certo? E eu já recortei Aqui também Já o final dele Tá vendo? Já recortei Eu vou pegar A cola quente E vou fazer O acabamento Dessa rebarba Aqui do tecido Tá vendo? Onde tem Esse fiozinho Desfiado Vou dobrar E vou fechar Pra ficar Um acabamento Bem bonito Vou vir aqui Também vou fazer A mesma coisa Você fez a dobra Do pano Então obviamente Que diminuiu Alguns centímetros Aqui Então você Mede A manta acrílica E você corta Um pedaço De diferença Se você ver Que a manta Ficou maior Ok? Fiz isso Agora eu vou Vim aqui E vou colar A manta acrílica Certo? Eu vou colar A manta acrílica Sobre o tecido Venho com a cola quente Tem que ser jogo rápido Porque a cola quente Ela esfria rápido Aí eu vou Passar a cola quente No tecido E vou Colocar a manta acrílica Em cima Colei a manta acrílica Sobre o tecido Certo? Agora o que Que eu vou fazer Vou dobrar aqui Vou fazer um Rancambole Um rancambole Assim, ó Tá vendo? E a manta acrílica Ficou aparecendo O que que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó Eu não colei Tá vendo? Justamente por isso Eu vou fazer assim, ó Justamente pra não acontecer isso Venho aqui Coloco a manta Eu vou ajeitar Ó Eu vou ajeitar Tudo Fiz isso aqui, ó Tá vendo? Fechei bem Aí eu venho E passo a cola quente Aqui embaixo E como que eu vou passar A minha mão O meu braço Aqui, meu antebraço Ele tá segurando Essa parte aqui De trás Com o feltro com tecido Tá apoiando E a minha mão Está segurando aqui Então aqui que eu vou Passar a cola quente Ó Passar a cola quente Esconder essa manta E segura um pouco Segura Pra poder fixar bem, tá, gente? Essa cola Segura Não tem problema Não tem problema se a cola Sai pra fora Porque depois que ela seca Amadinhas Vocês conseguem tirar o fiozinho Ó Do jeito que eu fiz aqui Eu vou fazer Até o fim Amadinhas Ficou desse jeito Tá vendo? Ficou desse jeito Aqui eu já fechei Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu fecho esse lado Eu vou empurrar a manta Manta acrílica E vou jogar a cola quente Bem aqui Na volta Tá vendo? Bem aqui na volta E vou ajuntar Fazer isso aqui, ó Eu vou unir Certo? Vai ficar assim Certo, amadinhas? E aí Eu vou vir aqui Nessa parte aqui Onde a gente colou Pra não mostrar o defeito Eu vou colar aqui Atrás do sofá Tá vendo? Essa parte aqui de trás Pra fazer o encosto Então eu vou fazer O encosto bem aqui Olha aqui Eu vou colar bem aqui Um pouco mais pra cima Tá vendo? Tá vendo essa parte aqui, ó Eu vou passar cola quente aqui Por quê? Pra ficar Altinho O encosto aqui Do sofazinho Certo? E é isso que eu vou fazer agora Vou passar cola quente aqui Certo? Essa é a cola quente Agora eu vou vir aqui E vou colar o estofado Tem que medir ele muito bem Segura um tempo Segura um tempo Alguns minutinhos Amadinhas, eu colei Agora eu vou fechar Aqui Eu vou passar cola quente aqui E aqui Pra fechar o bracinho do meu sofá Ok? Amadinhas Então Já tá feito aqui, ó Já tá coladinho Bonitinho Certo? O sofazinho Agora a gente vai fazer a almofadinha Vocês vão cortar um pedaço de tecido Pra almofadinha A largura É Seis e meio Certo? Largura seis e meio E altura Seis e meio Não, gente Eu falei errado É Sete Sete de largura E de altura Oito de altura Tá? Sete por oito E eu fiz Eu vou fazer uma almofadinha Redondinha De círculo Aí você faz o círculo Recorta E deixa eu ver o comprimento Desse meu círculo Largura É seis Seis e meio Altura Seis Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou passar a cola quente Aqui No meu círculo Só que assim Eu não vou passar em tudo Eu vou passar só na metade Que eu vou Porque eu vou deixar essa parte aqui aberta Pra eu poder colocar a manta acrílica dentro Ok? Ó, amadinhas Mostrar pra vocês Como vai ficar Aí eu vou vir aqui e vou colar Eu vou colando Unindo as pontinhas Bem bonitinho Certo? Vocês viram? Que olha aqui Ficou esse espaço aqui aberto Só que ficou demais Aí eu vou colar aqui, ó Mais um pouquinho de cola Olho de águia Mostra bem, tá? Pra minhas amadinhas Mostra perto Mostra longe Pra elas dê o trabalho completo Né, amadinhas? Ó, amadinhas Vou deixar aqui secando Enquanto aqui seca Ó, você viu que ficou espaço aberto Pra eu colocar manta acrílica Eu vou fechar esse aqui meu também Só que esse daqui Eu vou fazer um acabamento Porque tem rebarba de tecido Vou fazer um acabamentinho No círculo não precisou Mas esse aqui vai precisar Fazer um acabamento Só dobrar Que nem ensinei pra vocês, tá? Fazer um acabamento Apertar bem A cola quente Ela seca muito rápido Ó, aqui já secou Tá vendo, ó? Aqui já secou Tem que ser ligeira Rápido e ligeiro Pronto Fiz o acabamento Agora Vou fechar aqui Pra ver a almofadinha Vai ficar assim Aí o que eu vou fazer Eu fechei Eu vou fazer igual um pacotinho Eu vou Colar Toda essa parte aqui, ó Eu vou colar Vou colar aqui também E só vou deixar esse espaço aqui Aberto pra colocar a manta acrílica Ó, amadinhas Já passei a cola Agora tô selando o tecido Com a cola quente Amadinhas Já fiz a capa Das minhas almofadas Ó Fiz Das três Eu medi Você vai medir a manta acrílica Conforme o tamanho Da sua almofada Se você for fazer igual a minha O mesmo tamanho É dois centímetros Só Tá? De pedaço de manta acrílica A gente vai colocar Aqui dentro Vai ficar bem fofinho Ó Tá bem fofinho Gente Aí eu vou colocar Nesse aqui também Aí meninas Fica lindo Já sabe como enfeite Dá pra você colocar Brinco Aqui como eu coloquei A manta acrílica aqui Dá pra você furar Colocar até o seu brinco Se você quiser Deixa os seus brincos aí Ó Coloquei a manta acrílica Coloquei Agora eu vou fechar Eu vou dobrar assim Ó Eu vou passar a cola E eu vou fechar Vou fazer a mesma forma Que eu fiz Quando eu colei O restante Da parte do tecido Meninas Eu pinguem um pinguinho De cola quente E colei um brocalzinho Desse aqui Ó Um chatãozinho Desse De coração Colei bem aqui no meio Ó Das minhas almofadinhas Certo Agora o que a gente vai fazer Vamos deixar as almofadinhas De lado Eu vou vir com esse babadinho O que eu vou fazer Eu vou Envolver esse babado Aqui embaixo Tá vendo Bem aqui embaixo Do meu sofá Vou passar todo esse babado Só que primeiro Eu tô medindo aqui Que não pode esticar muito Deixa eu ver se eu Se tá já na medida certa Porque eu não preciso Ó Vai ficar assim Tá vendo Então eu vou cortar aqui Eu já medi A largura Então eu vou vir aqui E vou cortar Cortei E com a ajuda Da cola quente É o mesmo esquema Desse aqui Vou passar a cola quente E vou colar E vou mostrar pra vocês Vou vir aqui Vou mostrar pra vocês Direito como que eu vou fazer Coloquei aqui Vou vir com o babado Vou dobrar essa parte aqui Que tá desfiada Já vou colando Certo Pronto Pronto Já fixou Agora eu vou vir aqui Da mesma forma E vou colando E vou fazer isso No restante da volta Tá amadinhas Amadinhas Bonitinhas Ficou assim Olha Babadinho Tá vendo Ó Olha as costas Do sofá Gente Fica muito bonito Como objeto de decoração Dá até dó De usar Como peso de porta Aí eu vou vir aqui Ó Vou colar Essa minha pedrinha Aqui no meio Bem aqui no meio Bem aqui no meio Tá vendo? Coladinho Colei Colei Agora Todo sofá Tem pezinho Né? Então Essas bolinhas Aqui que eu comprei Essas pérolas Aqui Eu vou fazer De pezinho Deixa eu colocar Aqui dentro Vou fazer os pezinhos Entendeu? Vou colocar assim Ó Essa parte do furo Eu vou colocar ela Pra cima É essa parte Que eu vou colar E pode Pode colocar um bom Pingado de cola Segura Do mesmo jeito Que eu fiz Com esse Eu vou fazer Aqui no restante Nos três Lados restantes Do sofá Amadinhas Esse é os pezinhos Do nosso sofá Você vê que ele tá Constratando a cor Com o babado Olha que lindo Ó gente Ele ficou assim O Lidiaguinha Mostra direitinho Completo Mostra embaixo Os pezinhos Ó Atrás Olha que charme Gente Uhul Amadinhas Bonitinhas Agora Minhas amadinhas Lindas Agora eu vou Colocar as almofadinhas Eu vou colar Minhas almofadinhas Porque eu quero Que elas fiquem Bem fixas Certo? Vou colar Elas Já mostro Pra vocês Colei essa almofadinha Agora eu vou colar Outra Olha como eu tô fazendo Vou mostrar pra vocês Eu ponho aqui na ponta Põe aqui do outro lado Da outra ponta De baixo E posiciono A almofadinha Do jeito que eu quero Eu quero ela assim Eu vou colar Aí eu seguro Pra poder fixar bem Amadinhas E esse resultado final Do nosso sofazinho Você pode deixar ele Como enfeite de decoração Na sua penteadeira Na sua sala Onde você quiser Ficou assim Tá os detalhes Atrás Os pezinhos Amofadinhas Deixa eu levantar aqui Tá vendo Amadinhas Se vocês gostaram Do vídeo Dá um joinha Se inscreva-se No meu canal Compartilha Com as suas amigas Amadinhas Aqui vocês podem Colocar abrigo Por ser o que Vocês quiserem Tá bom? E se vocês quiserem Tiverem sugestões De coisas Pra eu poder Ensinar pra vocês Mande um e-mail Pra mim Ou deixe seu comentário Aqui embaixo Ok? Tchau